Que tal nesse inverno você esquentar o coração de pessoas que precisam? A Carpet Express tem essa dica pra te dar, certo Daniel? Certo. Primeiro, vocês têm um sistema americano que é o sistema das peruas? São peruas que vão até o cliente com todo o mostruário, então com esse trânsito de São Paulo, tá uma loucura, não precisa sair de São Paulo, segurança, esses problemas, a gente manda uma pessoa até a sua casa com todo o mostruário, o produto combina melhor com seus móveis, com as cortinas, com a pintura, então é só esperar lá. E além disso, nós estamos fazendo esse mês uma campanha, todo o carpete retirado do cliente, em vez dele jogar fora, o carpete usado tá lá 10, 15, 20 anos, nós vamos estar doando pra uma entidade que precisa. Então, indiretamente, os clientes vão estar ajudando a quem precisa. Exatamente, esquentando o coração de quem precisa nesse inverno, tá? Você tá vendo as imagens aí? É o estoque que a Carpet Express tem pra te oferecer, quer dizer, você vai encontrar tudo que você quiser, o que você precisa, a cor, o modelo, tudo aqui na Carpet Express, certo? Isso mesmo. Então vamos falar aqui, olha, eles têm persianas Luxa Flex, e a gente vai passar preço pra você, que é o Duraflor. Alto tráfego, piso que não risca, nós estamos fazendo ele colocado a R$ 39,90 em três vezes sem juros. R$ 39. R$ 39 em homenagem ao Duda, vamos arredondar. R$ 39 colocado ainda pra você, tá bom? Tem mais, você vai passeando, vai encontrando o que você precisa, dá uma ligada, vale a pena, eles fazem um orçamento sem compromisso pra você, tá? E tem o trevo a partir de quanto, Daniel? R$ 26 colocado já com acessórios. R$ 26 colocado? R$ 26 colocado. E tem o Alce também, que é esse carpete que você vai ver já já no mostruário, que tá nas mãos do Daniel, com preço muito especial. Esse é um carpete da Tabacom, Alce, tinha agora no inverno, né? Certo. Costumou ele todas as cores que foi pronta, entrega, colocado a R$ 11,90, prontinho na casa do cliente. Três vezes também você faz esse? Três vezes sem juros. Três vezes? Três vezes. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sabadão, das 8h às 14h, na rua Vic 44, Casa Verde. E o telefone? 0800-555-5454. Repita. 0800-555-5454. É pra você gravar e que tal esquentar o coração de quem precisa neste inverno. Carpeta Express.